Primeiro deram sonhos, depois deram miséria por maldade As margens da cidade, vi de comunidade Segundo, nos deram a responsabilidade De ter o que eles não tem, a tal da honestidade Suave, Malimá me ensinaram a ler Juntei letra por letra desse ABC Agora escrevo a rota da mudança com calma Minha caneta faz tatuagem na sua alma Éramos como nuvens por aqui Hoje somos estrelas que brilham Mas tão prontas pra explodir Se preciso for, não prove meu valor Autodidata do método, renove seu amor